Pessoal, agora são exatamente 11 horas da manhã e olha a situação, situação aqui ó, Dingo aproveitou a almofadinha ali ó, que ele gosta de ficar brincando pra deitar nela, ele gosta dessa almofadinha aí, gosta de ficar brincando com ela, ele aproveita pra dar uma descansada nela também, embora ele tenha a cama dele né, como ele gosta tanto dessa almofadinha, ele aproveita pra deitar nela Já o valente, olha o valente aí, enroladinho, olha uma cobra aí, todo incluído Olha o valente aí gente E o Dingo já veio pra cá Esse é o dia a dia desses doguinhos Dinguinho Dinguinho é muito bonzinho Pra ficar de olho nesse, não ele pega o chinelo da gente pra ruir O valente ele fica doido com o Dingo porque quando os dois deitam aqui no sofá, o valente fica quietinho Já o Dingo ele mexe muito, ele é muito peludo, ele sente muito calor É que toda hora ele sai do sofá, vem pro chão, refrescar um pouco, depois volta pro sofá E o valente, olha lá, vai se sentindo incomodado Esse cachorro não quieta Não quieta um segundo atrapalhando a gente dormir Olha lá a cara dele E o Dingo tá aqui É, valente Olha o risquinho dele Esse é o valente Então é isso pessoal Compartilhando com vocês aí o dia a dia Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau